E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Arquimedes de Castro e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre essa nova forma de governar, a versão Bolsonaro da gestão pública. Uma série de novas ideias estão sendo apresentadas e o nosso objetivo neste programa é discutir um pouco sobre elas, ok? Então vamos falar um pouco sobre elas. Vocês sabem que quando os prefeitos querem realizar alguma grande obra notável no município, o que eles fazem? Ou faziam? Procuravam a bancada de congressistas do Estado ou os congressistas do Estado com mais acesso ao governo federal? Para que esses congressistas conseguissem a transferência dos recursos? Repare que, aparentemente, o que está se dizendo por aí é que o jogo mudou. Será que mudou mesmo? Bom, aparentemente mudou, porque os ministérios foram compostos por cidadãos que não são assim muito da política. Quase nenhum deles concorreu a cargo eletivo alguma vez na vida. E o fato de não ter concorrido a cargo eletivo, nem ser necessariamente filiado a partido político e ser nomeado ministro e ser nomeado ministro é novidade no Brasil. Não sei se você tem acompanhado as últimas nomeações ministeriais, por exemplo, no governo Temer, aonde nós tínhamos uma espécie de parlamentarismo branco, aonde todos os ministérios eram ocupados por agentes políticos, todos, sem exceção. Os que não couberam agentes políticos foram, teve uma remendo, botaram lá por questões assim de escândalo, de que não deu certo, como, por exemplo, o Ministério do Trabalho. Mas, via de regra, o que aconteceu mesmo, e sempre aconteceu no Brasil, é que os ministérios são ocupados por agentes políticos, cidadãos que concorreram às eleições, ganharam as eleições, ou foram indicados por congressistas. Então, o que se chama presidencialismo de coalizão? Presidencialismo de coalizão é um sistema político que funciona no Brasil. E como é que funciona esse presidencialismo de coalizão? Os congressistas, eles dominam a Câmara e o Senado brasileiros. E os votos, na Câmara e no Senado, são determinantes para o sucesso ou fracasso de um governo, ou seja, daquele que é eleito presidente da República. E para obter sucesso, o que é que o presidente da República faz, fazia, ou talvez ainda continue fazendo, não sei. Parece que estamos aí no limiar de um rompimento ideológico, um rompimento de práticas políticas nesse sentido. Aparentemente, o que nós estamos vendo atualmente? É que, para nomear os ministros da República, aqueles que escolhem como vai ser gasto o dinheiro público, o presidente consultou pouco ou quase nem consultou os congressistas, deputados e senadores. E a pergunta que fica agora nesse momento é o seguinte, como é que os prefeitos, os governadores, vão conseguir recursos públicos para os seus estados e municípios? Falam com os congressistas, com os ministros, com o presidente direto pelo WhatsApp ou com quem? Essa é uma novidade na política brasileira. Porque, grosso modo, hoje pode-se dizer que nenhum partido político determina como o presidente da República vai agir, como o presidente da República vai decidir a respeito de um tema ou de outro. Também não é possível dizer que existe ou exista uma, digamos assim, um grupo de lobby que tem poder sobre o presidente. Eu diria que no novo congresso, não nesse agora, esse de hoje, mas no novo que começa o mandato agora em fevereiro, nesse novo, porque tem gente que acha que os deputados e senadores tomam posse junto com o presidente, mas não é. No Brasil, o primeiro presidente toma posse no dia primeiro, aí depois os congressistas tomam posse agora em fevereiro. Então tem um tempo aí em que os velhos congressistas estão convivendo com a expectativa de poder dos novos congressistas. E esses novos congressistas, a gente não sabe ainda como é que eles vão se comportar, porque houve uma, digamos assim, modificação significativa na Câmara e no Senado. E como é que esses novos congressistas vão negociar com o presidente da República? Será que eles poderão fazer como faziam os congressistas, esses que estão agora no poder, que chegavam e influenciavam, decidiam para onde iam as verbas, os recursos públicos? Ou não vai ser assim? A gente não sabe ainda qual vai ser a nova regra de negociação entre o governo da União, e o governo da União, os governadores e os municípios. Mas tem uma senha, uma senha que é difícil de ler, mas que, para quem está um pouco mais versado na política, é possível deduzir um pouco a partir das declarações do próprio presidente Jair Messias Bolsonaro. Apesar de se atrapalhar algumas vezes, quando fala de economia e dar umas caneladas, como ele mesmo diz, em alguns assuntos que são muito importantes para os progressistas, O Jair Messias Bolsonaro não é nenhum idiota no que diz respeito às negociações políticas. E ele tem dito de uma forma repetida, tem dito um jargão. O jargão é aquilo que se repete para que simbolize uma ideia. E o que ele tem repetido é o seguinte, menos Brasília e mais Brasil. Isso não é uma proposta de quebra do pacto federativo, nem muito menos tem a ver com uma pretensa vontade de transgredir a ordem constitucional. A meu ver, o que o novo presidente quer fazer, não sei se será bem sucedido no seu intento, é substituir essa negociação entre a União, governadores e prefeitos, por uma linha direta entre o presidente e os governadores, entre o presidente e os prefeitos. Isso levará a uma série de modificações e de perda de importância e de poder dos congressistas. Por que, afinal, por que dá importância trazer para o palanque um deputado, um senador, se você pode falar direto com o presidente? Essa proposta do Jair Messias Bolsonaro, de uma ligação direta entre o poder executivo, sem o intermediário, que seria o Congresso Nacional, se for efetivada, pode se concretizar numa mudança significativa, uma mudança relevante no cenário político brasileiro. Não sei se para melhor ou para pior, porque isso vai depender muito do efeito causado nas pessoas, no cidadão comum, naquele cidadão que não tem ligação política, não tem força com nenhum grande representante político. repare que essa nova proposta ela pode efetivamente se concretizar e transformar a política brasileira. Porque sem esse intermediário, sem esse trocador de favores, como é que vão se comportar os prefeitos, como é que vão se comportar os governadores em relação aos parlamentares nas suas comarcas? senão, será que tratarão com a mesma moeda? E, por outro lado, aqui fazendo uma reflexão como hipótese, não estou aqui dizendo que isso vai acontecer, mas só como hipótese. será que os parlamentares brasileiros, os congressistas, deputados e senadores vão levar numa boa essa perda de poder? De não ter influência no executivo? De não poder indicar ninguém? Não sei. vamos esperar para ver os próximos passos do JB. Era o que eu tinha para hoje. Arquimedes de Castro em especial, direto de Campina Grande.